Então tá aí um lançamento surpreendente da Honor na descrição, tem o link de compra, tem também os links dos meus grupos do Telegram, WhatsApp com promoções em smartwatch, além do link do meu novo canal, pra quem não conhece, dá uma olhada lá. Enfim, fazia tempo que a Honor não lançava nada e também, aliás, e muito menos algo tão relevante assim, né? Uma marca que tem bons produtos, mas que tava aí meio parada e agora veio com um produto realmente bem interessante, custo-benefício mesmo. Assim como eu chegar, eu trago pra vocês o review detalhado e comparativos também. Vindo aqui em comprar, vou ser no alto preço, que é muito bom, R$249,00 já com o imposto, tá? Então tá show de bola. Ah, só lembrando que na descrição tem o link do meu Instagram. Aqui você encontra mini-reviews, tá? Nesses vídeos aqui, bem interessante. E ofertas exclusivas nos stories, então se você não segue, vale a pena. Todo dia tem coisa bacana aqui pra quem gosta de smartwatch. Vamos lá então pro anúncio, pra ver o que o smartwatch tem a oferecer. Aqui tem um resuminho, você já vê que ele é bem completo pelo preço. AMOLED, GPS, muita bateria, 5 ATM, entre outras coisas que eu vou mostrar pra vocês no decorrer aí do vídeo, tá? Então assim, pelo preço, é simplesmente hoje o melhor custo-benefício, tá? Por R$250,00 que é o preço que a gente viu ali, pelo menos é o preço de lançamento, não sei se esse preço vai ficar aí depois. É o melhor custo-benefício, realmente absurdo. Muito, muito bom. O design, eles não quiseram inventar muita coisa, é um design que lembra aí alguns smartwatches, né? Lembra aí uma Maze Fit GTS, lembra um pouco talvez um Apple Watch. Então eles não quiseram inventar muita coisa, fizeram o básico pra tentar agradar aí o maior número de pessoas, tá? Aqui ele dá um resuminho das funções, mas vamos ver com as imagens aqui que fica bem melhor. Gostei bastante do prata, tá? Bem bonito. Infelizmente no anúncio só tem o preto, mas se tivesse o prata eu acho que eu iria nele, achei ele muito bonito. E uma tela aí bem bacana, AMOLED, que eu já comento um pouco mais sobre ela, tá? Então, uma coisa interessante dessa tela, é a resolução muito boa pro preço, uma resolução bem alta. Então tem tudo pra ser uma tela de ótima qualidade. E é uma tela 60 Hz. Resolução muito boa, tela de 60 Hz, né? Fluidez incrível e uma tela grande. Então assim, a tela sensacional. Eles prometem também cores bem vivas, né? Promete uma tela muito boa. Por esse preço eu acredito que vai ser uma das melhores, tá? Fantástico mesmo. Agora que eu vi, ó, o botão ele tem um detalhe vermelho. Eu não vi se interage com o sistema, mas o botão é bem bonito. Aqui um pouco mais da tela, tá? Tem um brilho bom, uma resolução muito boa. 60 Hz, tamanho bom, fantástico. Realmente bem acertado, tá? Aqui o sistema de notificações. Não sei se vai dar pra responder as notificações, mas pelo que eu vi aqui é um sistema bem organizado, bem bonito. Muita watch face pra baixar. Eu não vi se tem Always On Display. Em nenhum momento fala, né? Do Always On Display. Mas provavelmente tem, porque é uma tela AMOLED. Normalmente a tela AMOLED traz isso. Brilho automático provavelmente não vai ter. Mas eu espero que tenha o Always On Display, tá? Tela, tá? Muito bom. Também tem o recurso chamadas e tem o SOS, tá? Show de bola. Outra coisa diferenciada nesse modelo, você tem o GPS, né? Com cinco sistemas de posicionamento. Então é o grande diferencial dele nessa faixa de preço. Praticamente você não vai encontrar nenhum modelo no mercado. O que vai ter nessa faixa de preço, que vai ser um pouquinho mais caro, até uns R$80, é a Mi Band 7 Pro Global, que tem aí no AliExpress também, tá? Porém, é uma Smart Band e é um produto mais antigo. É produto novo, ou Smart Watch mesmo. Realmente são poucos os modelos nessa faixa de preço. Então é um modelo muito diferenciado, muito diferenciado mesmo. São 120 modos com o 5ATM e o GPS. Ele também reconhece aí alguns modos de atividade física, que é bem interessante, tá? Tem algumas coisas diferenciadas pra parte de treino. O VA2 Max, nível de recuperação. E faz monitoramento da queima de gordura e formação muscular. Então é lógico que ele vai além nessa parte de treino. Realmente tá bem interessante aqui esses modos, essas funções. Muito bom. Ele promete também monitoramento da saúde, batimento, oxigênio, estresse. Eu não vi se tem sono ou REM. E pelo que eu entendi, o batimento e o oxigênio é automático. Ou eles são automáticos, tá? Pelo que eu entendi. Então, se for isso, muito bom. Muito bom mesmo. O sono REM, como eu falei, eu não encontrei essa informação ainda. Vamos ver se tem essa informação por aqui, tá? Na parte de baixo, uma textura legal, né? Sistema de remoção da pulseira, carregamento magnético. Ó, monitoramento do sono. Mas ele não ser o sono REM? Provavelmente não tem, né? Mas ok, já tem muita coisa por esse preço. Se tivesse sono REM, né? Já seria até exagero, vamos dizer assim. Obviamente seria legal se tivesse, mas pelo preço já entrega muita coisa. A parte do ciclo também ele faz monitoramento, que é bacana. É app de respiração e relaxamento. Você tem aqui a parte de controle da sua saúde, monitoramento da sua saúde. Então, ele vai dar o resumo ali no seu celular. Pelo app, que é um app da Honor mesmo. Funciona com Android e funciona com iPhone, tá? Muito bom. Bateria. Carrega em uma hora e meia. E bateria até 12 dias, que é muito bom também. Aqui ele fala do Always On Display. Aqui ele cita, ó. Cinco dias com Always On Display. Então tem, né? Muito bacana. Ele também tem integração com assistente pessoal do seu celular. Ele tem essa função. E tem o gravador de voz que já vem instalado, tá? Então ele tem uma memoriazinha ali pra fazer a gravação de voz. Pelo que vi, ele não tem a memória interna pra músicas, mas tem uma memoriazinha ali pra você gravar os seus áudios, né? Cinco ATM que eu já comentei. E aqui, demais funções. Controle da música, do seu celular, fazer foto imatamente, cronômetro, timer, previsão do tempo. Enfim, é um conjunto muito bem acertado, tá? E aqui a gente não tá falando de uma marca de entrada como Hello, Mibro, que são marcas boas, mas são marcas de entrada. Aqui a gente tá falando de uma marca que trabalha com produtos intermediários pra cima, né? Intermediários e tops de linha. Tem aí o Honor GS Pro, que é incrível. Eu trouxe pra vocês no passado o Honor GS 3, que é muito bom. Trouxe recentemente o Honor Watch 4, acho que é o Watch 4, se não me engano. Também é excelente. Então a marca trabalha com produtos diferenciados, né? Tem o Honor Magic Watch 2 também, que é um top de linha da marca. Enfim, são produtos aí que normalmente fogem do padrão, trazem uma qualidade muito boa. E esse por R$250 e todas essas funções, sinceramente, desconheço outro produto melhor. Pelo menos assim, né? Logo de cara. Eu vou testar e vou trazer o feedback pra vocês. Eu espero que seja muito bom, porque é um produto que se for realmente muito bom, vai ficar aí no mercado por um bom tempo, vendendo bem, e vai fazer o nome Honor ser forte novamente, tá? Eu espero isso porque a marca é muito boa. Beleza? Então, é isso. Na descrição vai ter o link aí de compra, tá? Tem também os links dos meus grupos no Telegram, WhatsApp. Tem o link do meu novo canal pra quem quiser conhecer. Assim que o meu Honor chegar, eu trago pra vocês aí o review detalhado, trago também comparativos, depois tempo de uso, e aí durante o tempo de uso eu vou comentando, né? como é que é o produto, né? O uso mesmo, no dia a dia, se houve algum problema, algum bug, e se eu acho que esse produto vai ser um excelente produto a longo prazo, tá? Então, acompanhem. Eu acredito que é um produto que vai surpreender, pelo menos é o que está aparentando. Beleza? Então, é isso. Assim que chegar, eu trago pra vocês os conteúdos. Fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.